Música Mexe cedo aí ó, fazendo navalho Aí é batida, aí ó, pra quem tem nervo, pra quem tem força, sangue no olho Aí toda paga de 10 quilos aí ó Basta, daqui a pouco será a ferreira mais antiga aqui ó Aí ó, a tecna aí pra fazer a bichona aí ó Aí ó, vê se não tem tecna aí, é um professor também, não é só chegar e fazer não aí ó Aí ó, medindo, fazendo a medida Quais perfeito, perdeu, ó deu Já tá, vai dando, como é desenrolado, Itapipoca Ceará